Olá, tudo bem com você? Fernando Haddad, lembra? Ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, o cara que disputou o segundo turno das eleições de 2018 contra Bolsonaro conseguiu em poucos dias de campanha, 15, 21 dias, quase 47 milhões de votos contra o fascismo, contra a extrema direita lembram? Fernando Haddad, uma liderança importante da esquerda brasileira uma liderança importante do Partido dos Trabalhadores deu entrevista hoje à Folha de São Paulo e a gente destacou dois pontos fundamentais da entrevista para conversar com você você, se gostar do vídeo, como sempre peço, compartilhe com seus amigos e amigas compartilhe nas suas redes sociais o debate que a TV Resistência Contemporânea tenta fazer aqui é para você trabalhador e trabalhadora do Brasil uma coisa interessante que ele falou aqui na entrevista que faz o que a gente, que é interessante a gente pensar ele foi novamente perguntado sobre a tal de frente ampla contra o fascismo aí eu completo, contra o milicianismo contra o miliciano que está aí à frente do governo federal a resposta de Fernando Haddad é muito interessante é tanto que a gente vai falar um pouquinho agora mas vai colocar para você, aqui na descrição desse vídeo o link para você ler a entrevista como um todo na Folha de São Paulo ou em parte no site que eu estou pesquisando aqui é interessante que você leia para você ver a resposta de Fernando Haddad a pergunta da jornalista Carolina sobre a tal de frente ampla contra Bolsonaro primeiro é interessante que a gente lembre que o Ciro Gomes o Ciro Gomes é um dos caras que ajudaram a atrapalhar a criação de uma frente de esquerda sobre a frente ampla Fernando Haddad mandou, sugeriu que a jornalista procurasse o Dória procurasse o Ciro procurasse o Luciano Huck procurasse outras figuras e perguntasse, a Carolina, a jornalista perguntasse para essas pessoas e Fernando Haddad foi além ele disse assim eu conheço tucanos que se arrependeram do apoio a Bolsonaro em 2018 mas eu também conheço tucanos que se tivesse que optar hoje continuariam optando pelo bolsonarismo então o jornalismo brasileiro a mídia conservadora a mídia comercial brasileira a mídia golpista brasileira tem que perguntar para esses caras que apoiaram a chegada da extrema direita do poder entre eles grande parte do PSDB se não ele todo inclusive o FHC agora o ponto mais importante na minha opinião que ele levantou que ele destacou é a questão da desmoralização do Moro tá certo? e ele nesse momento fez a pergunta que a Glaze fez o que que está faltando para o Supremo Tribunal Federal colocar o HC de Lula que é a suspeição do Moro por que que o STF não julga a suspeição do Moro por que tanto tempo tanto tempo de adiamento o que que tem por trás desse adiamento e não é só o Fernando Haddad que quer saber o mundo quer saber como pode um ex-presidente do tamanho da importância de Lula ficar sem seus direitos políticos desse jeito é importante que você trabalhador você trabalhadora também cobre isso e Fernando Haddad terminou dizendo o seguinte que vai lutar para que o Supremo vai continuar lutando para que o Supremo vote a suspeição de Moro e lançou e lançou a campanha Lula presidente 2022 e você quem você defende que projeto de sociedade de país você defende escreva para nós aqui vamos debater mas também não esqueça de se inscrever no canal chamar seus amigos colega de trabalho pessoal da rua e se puder cara seja membro colabore financeiramente com esse projeto um forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.